Muito bem, gente, voltando à nossa série de mensagens aí de cinco minutos, nós estamos falando sobre a dinâmica da fé. Muitas coisas ao longo desses programas eu já comentei. Na verdade, eu estou fazendo até um programa, assim, bem do meu coração mesmo, como eu expliquei para vocês, porque Deus vem me falando sobre isso, sobre simplicidade da fé. A simplicidade de nós respondermos a Deus. Responder a Deus consciente dessa verdade no nosso dia a dia chama-se fé. Fé, isso é fé. Fé não é uma declaração. Ah, eu tenho fé em Jesus, mas eu não faço nada que Ele me mostra. Então, não é fé. A gente já comentou sobre isso. Então, é bom reforçar esse básico que a igreja fica confundida. Ok, gente? Então, veja, eu quero só mostrar algumas passagens nesse conteúdo que o apóstolo Paulo também viveu e a gente também vive. Mas eu quero te abençoar com algumas coisas. Veja, 2 Coríntios 1, 8, ele dá uma declaração pesada. Irmãos, olha, eu não quero que vocês ignorem a natureza da tribulação que a gente teve na Ásia. Ela foi tão grande ao ponto de a gente desesperar da nossa própria vida, disse Paulo. Beleza. Veja, 2 Coríntios 4, 8. Agora, eu peguei a Bíblia viva, que é uma paráfrase, mas é bem interessante, porque ela diz assim, de todos os lados nós somos oprimidos. Veja, pelas dificuldades. Nós também vivemos isso. Porém, não somos esmagados nem despedaçados. Porém. O que é legal aqui, que eu quero mostrar para vocês, é o posicionamento do apóstolo Paulo com a visão certa da verdade sobre a nossa vida, uma vez que nós estamos vivendo o reino de Deus e estabelecendo o reino de Deus sobre a face da terra. Ó, porém, 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 porém. Depois ele diz, nós ficamos perplexos porque não sabemos a razão de certas coisas nos acontecerem assim, porém, não desanimamos. Ah, pastor, mas o desânimo bateu. Beleza, ele bateu, só não permita ele se instalar e ele ficar. Há esperança para você e há esperança para mim viva, porque Deus escreveu isso na sua palavra. Ele não te criou para a destruição, para o fracasso, para a derrota, para a miséria, para nada dar certo, porque nós vivíamos assim, na sobrevivência de um mundo afastado de uma aliança com Deus, na mão das trevas. Mas não somos mais. Das trevas, fomos transportados para o reino do Filho e do Seu Amor, no qual nós temos a redenção pelo sangue de Jesus e a remissão de pecados. Colossenses 1, 13 e 14. Então, quero te falar, cara, tem esperança para aquilo que você está vivendo, na situação que você está. Então, vamos embora pegar a dinâmica da fé, de acreditar que há uma proposta bem superior a um momento que você está vivendo, porque a tua vida não é esse momento. Isso aí faz parte de uma construção de várias situações que você está vivendo, que no final dessa história vai fazer com que você seja uma pessoa melhor ainda, e Deus te dê aquilo que ele tem preparado adiante. Mas não ponha o foco nisso, que o apóstolo Paulo falou, porém, 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 estava botando só o foco naquilo que era importante. No verso número 9, ele diz lá, nós somos perseguidos, mas Deus nunca nos abandona. Fala aí para mim, ô, pastor, mas eu estou me sentindo assim, abandonado. Você não está. Ele está contigo todos os dias. O Espírito Santo mora em nós. Jesus disse, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, você está ouvindo algo que é verdadeiro, isso te anima, isso cria no teu coração uma expectativa. A gente não ficar ali debaixo de um bagaço, de um momento que o inferno está pressionando para te dizer, não dá certo. Queridos, eu quero te falar, mesmo respondendo a Deus e na direção correta, oposições se levantarão. Faz parte desse mundo decaído, mas não significa que elas te destruirão, porque está escrito aqui que Deus está conosco e Ele cumprirá o propósito dEle na nossa vida. Então, ele diz, por isso não desanimamos. Embora os nossos corpos vão morrendo todos os dias, em outras versões, embora o nosso homem exterior se corrompa todos os dias, o nosso homem interior se renova todos os dias. A força interior que temos no Senhor vai crescendo. E ele diz, então, é uma leve e momentânea tribulação esse tempo que nós estamos vivendo. Esse curto tempo de angústia resultará na mais rica bênção de Deus para todo o sempre na nossa vida, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, queridos, mas as que se não veem são eternas. É só a transferência de você colocar o teu foco na verdade, sabendo que ela prevalecerá sobre o momento que você está vivendo. Certo? Então, eu quero só dizer isso e no próximo vídeo a gente vai terminando. As aparentes derrotas e o que você está vivendo, um momento tribulacional desse, eu vou te falar, eu chamo, para mim, aparentes derrotas. elas testam a nossa fé. Simplesmente isso. Só testam. Que fé? Ah, da gente responder como Deus pede que a gente responda diante das situações que nós enfrentamos. Só que o reino de Deus é vencedor e Deus se manifesta e se estabelece na nossa vida. Ok? Dá um like aí no nosso programa, se inscreve aí no nosso canal, caso você não tenha se inscrito e, por favor, deixe um comentário que é importante para todos nós. Um grande abraço. E aí E aí